Se você quiser falar pra mim, eu tenho até que não, Gil. Eu faço a gente. Sim, mas foda-se. Mas tudo bem. Tem que tomar água na aplausa. Eu quero. Deixa eu pegar um álcool. É... também, né? É... com carinho de defeito... Deixa... deixa... deixa a Cláudia vir que eu pego o pré. Olha que esse aqui é um defeito, tá vendo? Que são cadeiras de rival. Alguém trocou. É... é que esse aqui, ó, a pessoa passou um... Cândida. Sei lá... Só esperando aqui... Não trabalha onde nem não trabalha. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Café de xixi. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Mas já enciou a conta da Unixflex ou? Rapaz, eu já estou pra receber... R$1.798,37. Não, não. Não, não. Sério? Mãe, não conseguiu. Cadê o Gênero? Gênero não é um casal. Como é que fica? Não, não. Não, não. Não. Não.